Ele só tem 12 anos de idade O que pode acontecer? Um dia vai ganhar maturidade Pra entender quando ele crescer Mas eu cresci, quer saber a verdade? Até agora não pude entender Me gerou ansiedade Isso me deixou na deprê Lá fora a chuva cai em minhas lágrimas A tristeza tocou nas memórias base Tô lembrando em minha folgada em lastimas Isso não é um jogo, mas não passou da primeira fase E eu sei, não sou um cara mau Mas com essa dor eu já não tô legal Isso é real, sobrenatural Me sinto um animal, porque se afastar de mim Já virou uma coisa normal E o medo me deixou inseguro Eu tento me aproximar, eu juro A cada passo me vejo no escuro Com dúvida não sei se eu continuo Não quero mais me isolar A solidão tá pra machucar E por isso tento me aproximar Mas eu lembro que no fim sozinho vou ficar Caraca de alegria Se ela não tem uma felicidade Para onde que ela foi com as memórias base Ela precisa voltar sem demora Pra sala de comando Porque a tristeza comanda agora E eu tô chorando Será que a minha alegria caiu no limbo do esquecimento? Aonde se esquecem de vários momentos Cada coisa que cai lá Com o passar do tempo Vão sumindo Tipo um vento Sem as memórias base no lugar Não consigo fazer nada direito Tem que ir de volta com o lugar Pra mim fazer tudo do mesmo jeito Mas se elas não estiverem lá Todas as ilhas vão se destruir Elas não irão mais funcionar E as ilhas começaram a cair O medo só me impede E a tristeza me deixa na bad Lá vem ela e me entristece E a raiva me faz acordar com o estresse É um tubilhão de pensamentos Que eu não entendo as situações É um milhão de sentimentos Que eu não consigo controlar as emoções A raiva é tipo um vulcão A qualquer momento entra em erupção A tristeza bate igual furacão E o medo me faz tremer igual terremoto no chão A raiva aumenta a pressão Sai da frente e vai ter explosão O medo aumenta a minha tensão Que acelera o meu coração Cada alegria sim ela não tenho a felicidade Para onde que ela foi com as memórias vazias Ela precisa voltar sem demora Pra sala de comando Porque a tristeza comanda agora E eu tô chorando E eu tô chorando E eu tô chorando Obrigado.